Música Aqui embaixo tem lava Eu já tenho os 4 objetos aqui Eu quero fazer uma coisa Eu quero o que está embaixo deles Quero o block remover Aqui ó Esse daqui que eu quero Daí ele envia tudo pra dentro Então tem que tomar cuidado com essa parte Olha só que legal a ventilação Então lá vou eu fazer uma crafting Olá pessoas aqui é o Nuga Eu preciso mais muito para vocês Olha só Tô num talco do Kader Eu descobri como que faz o negócio do portal esquerdo E você pega uma pedra e coloca aqui E um print aqui Como esse verso tanto faz a ordem Mas é quase o estilo da Frente Steel mesmo Ah e a renderização de Shanks eu tive que diminuir pelo mínimo Porque a textura é super HD Desde necessária E eu já fui matar um bicho Deu um Venison Venison Essa não Essa não Essa daqui ó Não é essa não É uma de uma como se fosse a A árvore do mundo normal Aquela de Carvalho Ó Com 4 chanques Tá travando isso Tô culpa dessas texturas aqui Ultra HD 8K de textura Não é desnecessário Depois eu dou um jeito para modificar As texturas do Marvel Quero ver o que que é isso Isso é uma flor sim Que não tem uma textura Que é Link Flower Então deve ser comestível né Ver se essa vai ser uma É Eu vou matar esse Essa vai ficar Não dá para pegar fogo aqui os bichos Dá sim Sou Marro Eitaita Pai de correr Pai de correr Eu quero queimar você Não tem o Free Steel né Cadê o Free Steel O assinador para esse mundo Ele some após uso Então Não dá para usar direto Eu vou usar esse aqui mesmo É mais textura Eu vi que não dá para tirar de longe Aí ó Foi cozido Não veio cozido Vi o couro e carne não cozida É uma vaca normal Isso é um micina Micina É desse um cogumelo Beleza Vamos descer e ver O que essa pedra é Enquanto também Quero colher um pouco de nuvens Vai ser interessante Colher as nuvens Tem um slime Eles não cristais Isso é bom Eu tô com fome Eu quero comer o venison Venison Sei lá o nome disso Deu cristais safira Deu dois né Deu venison Isso dá um e meio Então matar os porcos daqui Deve dar muito mais Muito mais Carne Por que tipo de pedra É uma pedra ultra HD né Pelo menos Não é não Isso é o suficiente Cather cobblestone Hum Será que não dá para fazer Ferramentas com catherstone Cobblestone É o que eu vou tentar fazer Vamos ver se tem uma crafting legal aqui para fazer Cather planks É não dá para fazer uma crafting De cather planks Não dá para usar isso aqui como stick Dá para usar só como decoração Então Favorável Para quem quer fazer uma decoração legal para casa Vou pegar essa aqui né Só para lá Pow Stick Vamos ver se dá para montar alguma coisa Não dá para montar nada Então os itens aqui são puramente decorativos Beleza Eu acho que se você esquentar ele Dá essa catherstone A catherstone é bem legal Ela tem um jeito Que seria legal para minha casa Vou colher bastante Talvez até como pilar Ou sei lá Essa coisa assim Deve ser Malacite Malacite Não sei como diz o nome dessa pedra Bom eu estou curtindo muito aqui o cather Que é Dermont que tem um mundo e coisa diferente É nova É uma ilha no flutuante É assim que eu queria fazer cidade no céu Só que né O problema é que eu não encontrei uma city boa Para fazer isso em um mod Então Não tem jeito O que eu fiz foi Baixar um monte de mod E consegui uma Ivory para compensar O que faz com isso? Nada a ver Meu Deus Uma vaca voando Tá bom Vou ver aqui se dá para pegar alguma nuvem Eita Tá muito lagado o negócio Mas quanto mais perto da trave Da pedra trava Pegar um pouco de nuvem Eu nunca peguei nuvem na vida Primeira vez Não tem nada Ah vou pegar essa aqui Uns, dois, três, quatro Pronto Um, dois, três, quatro Pronto E se você acumulou né Olha Cather Clothing Aqui dá para fazer uma cama aí Eu vi que é meio bugado esse bloco E ele não cai se não da picareta Suza machada É com picareta que pega a queda Clothing Ele derruba um item parecido com uma lágrima de Ghast Clothing Dust Então deixa alguma coisa estilo Gravel né Que cai os frint Ah vou pegar Pula Pronto Consegui ver pegar bastante essência de nuvem aqui né Eu vou pegar mais pedra Porque só pegar nuvem não dá né Porque eu vou pegar pedra também para minha casa Porque eu vou pegar você to the light Ah Aqui né Mais pedra Mais Bem o suficiente para encher um salão inteiro de sob pedra né Ah Tenho uma ideia Vamos lá Ele escavagem por mim Essa ideia foi muito boa Não tem como desperdiçar Então eu tenho que pegar mais Essa comida aqui né Essa comida aqui Eu peguei porque eu sei que rende bastante Eu acho que essa comida é a mais forte que eu vi aqui no jogo Isso Todo mundo cabe Vai colocar um dig Dois Cinco aqui vai Nessa altura né Quatro Vinte e cinco Naked Soul Pronto Vai cavar até aqui né Isso significa que eu vou colocar um monte de terra Não foi nada Então eu vou cavar aqui só Enquanto eles estão fazendo escavações por mim aqui eu vou procurar minégros É gostei desse monte do Kether Tem mais outras Incluindo o Nether e o E o E o E o E o E o Eu tenho mais Oito dimensões para explorar Chegando o Kether que eu to explorando agora né Ai 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 Eui Huei Não tem nada aqui de cara de queda de Quedo Tem um minério verde lá Vouんで aqui ó Eu vou colar aqui né E pelo visto eles estão colhendo bem Vou pegar pra ver se tem semente cpo Um tipo de Trilho daqui do Kether né Não consegue ele ter trilho aqui no Kether a roupa a roupa o sítio normal então tchau eu quero ver aqui pra que serve isso daqui o tamanho da vida na mina que está fazendo a ravina olha você não perdeu nada eles pegaram médio que estou então é que tem médio que foi a médica sônica e essa pedra também então essa pedra vai ver os itens que caem interessante então eu achei que até monstro aqui que é para matar e essa é uma aventura isso aí matam no início mas não nada eu vou de um sumo na e tal e tem que ver se tem mais minérios aqui dentro que é naquele verde temos vermelho umas coisas assim eu quero encontrar nessa textura também incomodando bastante porque é é muito muito gráfico ele vai rodar muito devagar tanto tanto qualidade assim vou usar minha minha espécie aqui para ver que dá nesse porco não é isso que eu ia fazer é isso que eu queria fazer parece que o perco pega fogo mais fácil de tirar de perto eita fica fome tem que tirar de longe e com certeza aí ó e sabe o dobro então não dá nada demais parece que alguns box aqui são só são simples como se fosse um mundo normal e tem algumas utilidades a menos então não é muita coisa mais e que tem muitos minérios e muitos itens e tal aqui ó esse que é o mexe estão se tivesse a mais frente eu poderia mostrar como que mexe estão e pode ser transformada em incenso de portal e eu me perdi no meu portal rosa negra que que é isso rosa negra novidade para mim nunca vi rosa negra assim nenhum outro morte que é de black rose sabia que era rosa negra então tá muito merda eu não sei para que serve essa energia que eu tenho aqui né nesses é para munição de alguma stef olha pensei uma coisa que deve ser verdade tem que ver lá nos meus livros né lhama vamos lá tem lhama aqui o que será que lhama dropa e com a pergunta na cabeça o que será que essas lhama dropam eita tá travando pula pula travando ela ou mata 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 lhama mata lhama mata lhama mata lhama o que que é isso o meu tamanho da carne o meu o homem é mais alguma coisa ele deu o couro bem vai de maria mas tem uma coisa poder tirar e aí e aí e vai ser de noite não sabia que escurecer eu não tô preparado para uma rave de monstros então eu vou viver um pouco em cima dessa árvore o que deve estar bem opa tá travando pelo visto é para esse mundo monstro opa e susto aqui esperando vai ser algum zumbi meu vou ter que levar aquelas plantas para casa usar como como flor assim sabe exposição olha que bonito eu tenho flores brilhantes na porta da minha casa fazer um joguinho assim meu são todas as flores brilhantes todas as flores são brilhantes menos aquela roxa ela aparece parece mais brilhante deve ser uma azul aqui e as flores são brilhantes gostei da queda do modo do cara o meu tema mais mil aqui naquele negócio não se deve ser uma lâmpada que planta meu pai muita coisa em casa né porque se não tiver monstro para essa caminho desinteressante esse mod mas os itens que ele traz é que ele traz junto é muito muito diferente e aí e aí e aí e aí e aí e aí e se eu modificar as texturas que elas pelo menos o da terra e da pedra eu posso da árvore também na folha acho que de tudo eu posso até conseguir deixar mais leve aí eu tenho que achar um portal logo de volta já vão decidir que não dá eu vou pegar essas lâmpadas aqui né que tem que fazer uma lâmpada a luminosidade então cadê meu essa aqui nessa grima também ligando meu deus bem eu gostei essa daqui é a me ensinar essa essa flor que tava falando aqui que é muito eu gostei dela eu não encontro mais uma portal e beleza mesmo cadê o portal agora eu sei que tem uma árvore quebrada pela metade e aí e aí e aí eu me perdi aqui do meu portal ai que droga não tem duas plantas que brilham muito a flor azul mil mil que merece vou pegar eu caminhar que eu vejo na minha frente porque pra mim é era aquele bicho lá esquecia aí qualquer matado mesmo backpack vou guardar isso isso é isso é verdade que foi negativo eu guardo agora o que não tem aqui não tem lá né meu que monstro mesmo que eu matei pra caí essa filha foi a vaca foi o corpo eu acho que deve ter sido o corpo em e eu só tô descendo eu tô subindo e aí ó se eu errar eu morro então vou fazer uma coisa para não errar a nossa estrava o jogo na hora isso ai meu deus do céu soltei o sítio bem na hora sentirei o papo é bem eu não morri isso já é bom melhor ainda seria eu encontrar eu acho que tá por aqui ó aqui aqui tem uma caverna e vai lá na caverna vocês parece aqui porque se eu plantar na minha casa vou ficar brilhando aqui ó eu não sei que eu não encontrei nenhuma sequinha ainda só demais se eu via para que serve essa fira e para o que serve aquele outro aqui verde aqui e lá que o malacite não sei como é que existe o nome dessa coisa estranha e e e aqui eu ainda meu deus tão muito longe e com esse fps vai ser muito fácil assim o meu lugar festa baixo segundo lugar eu não sei o que fica onde e eu não tô com o mapa de coelho daqui ainda é que a live parece cortada são os desenhos de corte mas não tá cortado não dá para ver eu vim desse lado aqui aqui ó o portal e cadê a caverna que ela tá lá atrás portar então vou descendo ali ó será mesmo que é uma caverna ou será que é um monte de árvores só vou ver que tem parece que tem uma mais escura do que outras não dá para ver aqui porque tá muito baixa e tá um fps muito baixo também bem eu acho que o fps daqui não funciona bem eita aqui ó tem uma caverna quase uma caverna isso só um buraco batalha de esperança que que é aquilo que que é aquilo ai meu deus porco outra variação de porco vou matar morre 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 porco de pedra quero ver que você dá alguma coisa de uma estona sério isso tem nada mais nada mais se possa me dar porcos e já vou voltar ai meu deus do céu fps a estona só essas últimas coisas que me aconteceram foram decepcionantes mesmo que fosse um cristal pra cá de roupa do bicho não vem só uma pedra uma pedra comum só que não esquentada não é só que não só que se for olhar pra lá do bom eu não morri então pessoal mas se nosso episódio fica por aqui hoje então foi pessoal aqui a dúvida no tchau para vocês o 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 e o